O projeto Fiocraft é a reconstrução do campus da Fundação Joa do Cruz, que fica em Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, dentro do jogo Minecraft. O campus da Fiocruz é um enorme centro de pesquisa e desenvolvimento em saúde, mas é também importante patrimônio histórico nacional. Infelizmente, nem todos podem estar presentes por causa da distância ou mesmo dificuldade de mobilidade. Surgiu então a ideia de se construir esse campus dentro do Minecraft, para que todos possam visitar, interagir e obter informações sobre saúde dos mais variados tipos. Olá, eu sou o Fábio Castro Gouveia e participo do projeto Fiocraft. A gente quis começar esse projeto fazendo a reconstrução do pavilhão Mourisco, também é conhecido como Castelinho do Fiocruz. Está na nossa loja institucional, tem um valor histórico incrível e, além de tudo, é extremamente inspirador para as pessoas que, mesmo não visitando a Fiocruz, vocês têm a oportunidade de ver ele cruzando a Avenida Brasil durante a noite, quando ele está todo iluminado, com uma concepção feita pelo Neymar do Grosso. Luminas 2, uma luz violeta incrível. A gente quer que vocês conheçam um pouco mais dessa planta do Fiocraft, para que a gente possa, nessa versão beta, colher dúvidas, colher críticas e poder ajudar no desenvolvimento para o lançamento final, que vai ser, provavelmente, por volta de novembro a dezembro desse ano. Contamos com cada um de vocês. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Doria, sou a filha, sou historiador, pedagógico, investo em divulgação da ciência, tecnologia e saúde pela Casa de Produtores. Inicialmente, o Projeto Fiocraft nasceu dentro de uma disciplina do Estado. Conversando com o professor Marcelo, nós decidimos submeter para o Ideias Inovador das da Fiocruz, e ele foi aprovado. Então, comecei a fazer buscas nos fóruns de Minecraft, para obter opiniões, depois, parti para a busca das botas baixas, fazer um levantamento histórico da história do Casteel, da construção do Castelo Amorisco. E comecei a montar o castelo a partir do subsolo, com teste de escalas, e hoje ele está pronto para ser lançado no servidor. Eu espero que vocês gostem. O projeto começou em 2019 e termina, vai ser lançado oficialmente em 2020, mais em dezembro. Porém, com a pandemia, surgiu a ideia de se dispôr uma versão beta, apenas com o castelo, mas também com importantes informações sobre a prevenção, sobre a prevenção da Covid-19, para que as pessoas possam, de alguma maneira, interagir. E também sugerir o que elas querem ver de novo, o que elas gostariam de enxergar nesse projeto, encontrar nesse campus virtual da Fiocruz. Eu sou Flávia Carvalho, misturadora da Fundação Asvaldo Cruz, e também estou trabalhando na construção do Campos Manguinhos, dentro do Minecraft. Eu comecei trabalhando na decoração do Castelo Morisco, eu já era fascinada por ele, e acabei aprendendo muito mais sobre a sua história. Depois eu encarei a tarefa de modelo alteriano, e criando paisagens. Está sendo um grande desafio, não somente porque é trabalhoso, mas porque o Minecraft é só um jogo, ele não é uma ferramenta de projeto. Nós tivemos que fazer muitas adaptações, e usar a criatividade para tentar representar toda aquela paisagem, usando os cubos e objetos que nós tínhamos disponível. E várias vezes eu alternava entre a tela do jogo e a prancheta com papel quadriculado para experimentar e registrar as soluções ali, antes de voltar e empilhar os blocos no jogo. Eu voltei até a usar uma matemática que eu não usava há muito tempo para manter as proporções e fazer adaptações. Agora o trabalho continua, mas eu fico muito feliz que outras pessoas já possam conhecer um pedacinho dele. Sejam bem-vindos! Nós queremos convidar a todos que possam entrar no Fiocraft, visitar o campus Castelo da Fiocruz nesse momento, fazer suas sugestões e participar dessa experiência, que também é para toda a população brasileira. Obrigado! Bem-vindos! Música 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 Música